Olá pessoal, eu sou o professor Rony Cosser e estou aqui neste vídeo para refletir com vocês sobre um tema muito interessante. É correto para um cristão evangélico ouvir música secular? Música secular. Alguém até pode perguntar. Professor, afinal de contas, o que é música secular? Fala galera, tudo bem? Filipe Figueiredo, seu amigo aqui passando para entrar nesse assunto aí, né? Falando sobre a música secular, a música gospel, é um assunto que é muito complexo, tem muitas discórdias, muita coisa, mas eu quero dar meu ponto de vista. Meu ponto de vista é o seguinte. Eu me preocupo muito mais com as essências dessas questões. Então assim, tem muita viagem, né? Motivações erradas, existe o mercado gospel que é um dos mais férteis e lucrativos, independente de espiritualidade. Poxa. Eu pensei que nunca mais ia tocar, que eu começo a descobrir que tem o hardcore e tal, né? Tem todo esse mundo dentro da igreja, né? Dentro do meio cristão, e aí e tal. Beleza. Só que as músicas eu não consegui mais ouvir as músicas que eu escrevi antes da conversão, as músicas que eu escrevi, as músicas que eu ouvi, eu não consigo ouvir mais. Não consigo. Porque aí eu começo a aprender, que foi algo assim que eu não aprendi vendo, lendo, assistindo, pesquisando. São coisas que foi acontecendo comigo. Coisas que parece que vai me abrindo a visão pra algo. Tchau, tchau.